Cinco boi de número cinco, cinco boi, cinco boi, cinco boi, cinco boi, cinco boi, cinco boi Já prepara pra finalizar a categoria família Thiago Corrêa e Thiagoinho, corteira de entrada à minha direita Boa sorte a vocês Ó Thiago Vai no novo, menino Pra cima Ó o zero Tem menos Vai no um, vai no um, menino Dois, dois, dois e três Olha o último primeiro Prova concluída Cinquenta e três e catorze e dez boi fechados